A cidade como uma tela, o sentido da pichação e da grafitagem hoje na nossa cultura, tem muito a ver com um determinado uso dessa superfície que funciona como uma tela, porque é com ela que a gente se relaciona. Ali a gente recebe uma informação, ali a gente é comovido, as pessoas têm uma relação com os conteúdos a partir dessa forma básica que é a tela, que é qualquer superfície onde as pessoas projetam ou representam algo.